Mulher O ar É meu nome aos avessos Não tem fim nem começo Homem é gerado o amor Você É avião caipora Depois que me devora Oxibóia do amor Nega Que me cospe aos bagaços Que me enlaça em seus braços Tal qual uma lua do mar Olho a cheia Veve piscando os seus olhos para mim Olho a cheia Você me ajudei até o dia em que eu nasci O sol Me abandona no escuro Do teu reino Do teu reino noturno Ó feiticeira do amor Ouvir O teu canto de sereia É cair na tua teia Ó fada bruxa Ó fada bruxa do amor Nega Que me cospe aos bagaços Que me enlaça em seus braços Tal qual uma lua do mar Ó fada bruxa do amor Ó fada bruxa do amor Ó fada bruxa do amor Lua cheia Veve piscando os seus olhos para mim Ó lua cheia Viver piscando os seus olhos para mim Ó lua cheia Viver piscando os seus olhos para mim Obrigado por assistir